DJ Mandrake, 100% original É mais simples do que você imagina Não se intimida, porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil tu já fez, agora senta e contra O mais difícil tu já fez, agora aqui que contra O mais difícil tu já fez, agora senta e contra Esquece o quanto os problemas que tu tem Presta os olhos e se intriga, com força atenta O mais difícil tu já fez, agora aqui que contra O mais difícil tu já fez, agora senta e contra Esquece o quanto os problemas que tu tem Presta os olhos e se intriga, com força atenta Se tem bailão hoje tá meca, mas mulher para de graça Vai, senta e relaxa no meu pau Você tá pô, tá aí, senta, ela não deu pau DJ Mandrake, 100% original Toma pô, tá aí, senta, ela não deu pau Toma pô, tá aí, senta, ela não deu pau Toma, 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 Esquece os outros problemas que tu tem Esquece os outros problemas que tu tem Teste os olhos e se entrega, que força canta Se tem bailão hoje tá meca, mas mulher para de lançar Vai, senta, relaxa no meu pau, você tá 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 Senta, relaxa no meu pau, você tá